Mais de 30 mil agricultores familiares de 56 municípios da região nordeste que aderiram ao Garantia Safra vão receber a partir deste mês o pagamento dos benefícios referentes à Safra 2013-2014. O programa, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, ajuda agricultores familiares que moram em locais sujeitos a perdas de safra por causa da seca ou excesso de chuvas. O repasse é feito após a comprovação da perda de pelo menos metade da produção. Por exemplo, de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão, entre outras culturas. O valor anual do benefício é de R$ 850.